Bom dia! Nós vamos hoje falar sobre a chamada civilização mais antiga da humanidade, a civilização dos sumérios. Ela vai falar, nós vamos falar da civilização conhecida pela invenção da escrita. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Vocês estão vendo que eu pus uma representação aí, que é uma representação feita a partir dos restos arqueológicos dessa civilização, que dá uma ideia do portal de entrada de uma das cidades ali da civilização suméria. Nessa época, as cidades eram muradas. Então, imagina se a gente vivesse numa cidade que tivesse um grande muro cercando Rio Preto e a gente precisasse pedir para entrar ou para sair. Então, as cidades eram muradas porque haviam muitas guerras, eram sociedades guerreiras e, portanto, essas estruturas, como aquele portal que a gente está vendo azul ao fundo, elas existiam para que as pessoas pudessem ver. Bom, nós vamos, então, estudar um pouco o que foi, quem foi essa civilização que inventou a escrita? Que inventou a escrita? Então, quando eu falo de invenção da escrita, eu estou falando do ponto de vista das civilizações ocidentais. Se a gente for um pouco para a história do Oriente, a gente vai ter outras civilizações, como a China, por exemplo, que provavelmente, nessa mesma época e talvez até um pouco antes, também tenham inventado algo semelhante à escrita, embora que a escrita dos chineses seja muito diferente da escrita própria que a gente conhece no mundo ocidental. Bom, essa civilização antiga, ela fica num lugar, ainda hoje, ela fica no Iraque. Eu não sei se vocês sabem, mas o Iraque foi, há 20 anos atrás, um dos piores lugares para se viver no mundo. Por que foi um dos piores lugares para se viver no mundo? Porque, em 2003, havia uma grande guerra no Iraque. Os Estados Unidos invadiram o Iraque. Então, havia uma guerra e havia um embargo econômico. Então, muitos produtos de outras nações não chegavam ao Iraque e o Iraque não conseguia fazer negócio com outros países. Há 20 anos atrás, esse país estava vivendo um verdadeiro pandemônio. O Iraque tinha sido invadido, as cidades foram destruídas, mais de quase 15 mil pessoas foram mortas, milhares de pessoas foram vítimas feridas na guerra. A guerra foi um marco ali na história. E um dos problemas da guerra é que, além das perdas de vidas humanas, além do prejuízo econômico, além do isolamento dessa sociedade, as guerras destruíram patrimônios. Se vocês olharem essa imagem que coloquei do lado esquerdo abaixo, é a cidade de Mossul. Mossul foi destruída completamente. E a cidade de Mossul é uma cidade em que haviam muitos vestígios arqueológicos, vestígios esses, muitos deles, que se perderam. Então, você imagina, por exemplo, um museu de mais de 5 mil, com peças de 5 mil anos, ser destruído da noite para o dia. Então, além da tragédia humana, ambiental, tem a tragédia patrimonial mesmo, a tragédia da perda de monumentos históricos da civilização humana. Bom, o que a gente chama de Mesopotâmia fica, portanto, nesse lugar aí, que atualmente é o Iraque. Essa região fica entre dois rios, por isso que ela é chamada de região, ela é chamada de Mesopotâmia. Ou seja, nessa mesma terra que recebeu as bombas americanas, se assentam os restos das civilizações mais antigas da humanidade. Os Acádios, os Babilônios, os Assírios e os Sumérios, todos eles se desenvolveram nessa região chamada de Mesopotâmia. Mesopotâmia tem esse nome justamente porque ela fica entre dois rios. Meso é no meio, no pótamos é rio. Então, no meio de dois rios. Eu costumo usar uma brincadeira para fazer os alunos lembrarem o que é Mesopotâmia quando eu falo dos cavalos do rio que tem lá no zoológico. Alguém de vocês já viu os cavalos do rio? Tem dois bonitos cavalos do rio. O Manchinha, inclusive, recentemente teve problemas. Parece que... Não sei se é o Manchinha ou a mãe do Manchinha que morreu. Você sabe o que são esses cavalos do rio? Os hipopótamos. Hipopótamo significa cavalo do rio. Ipo, cavalo. Pótamos, rio. Cavalo do rio. Aqui também, Mesopotâmia significa no meio dos rios, entre dois rios. Tinha o rio Tigre e o rio Eufrates. Ali, nessa região que fica entre os rios Tigres e Eufrates, entre os rios Tigre e Eufrates, é que se desenvolveu essa civilização chamada Mesopotâmia, ou as várias civilizações da Mesopotâmia. Foi ali que surgiu o povo que criou a escrita, que são os sumérios, o povo que criou o primeiro código de leis, que são os babilônios, liderados por Amurabi, então o código mais antigo de leis escritas da humanidade é o código de Amurabi. Foi ali também que surgiram várias lendas que foram sendo repetidas por várias culturas e que chegaram até nós por causa da cultura hebreia, os hebreus que deram origem ao povo judeu, e muitas dessas lendas, desses mitos, acabaram escritos nas Bíblias. que a gente tem até os dias de hoje. Então, quem que já não ouviu falar da história do dilúvio, que houve uma grande chuva, que choveu muito, e que o mundo acabou, porque tudo acabou em água, e que aí o Noé fez uma arca, colocou dois bichos de cada, e teve que ir para outro lugar, e foi parar num monte. Essa história aí é uma história que vem lá da Mesopotâmia, porque como a Mesopotâmia era uma região que ficava entre dois rios e constantemente tinha cheias muito grandes, e é dessa região que saíram aqueles povos que depois vieram lá para a região de Israel, e que fundaram essa região. Então, o que acontece? Essas lendas, essas histórias, esses mitos, eles são repassados de um povo para o outro. Então, quando a gente vai falar de estudar o Sumério, nós estamos falando de estudar uma das muitas civilizações que se desenvolveram naquela região e que ao longo do tempo foram ocupando aquele território. É claro que elas não surgiram todas ao mesmo tempo. A mais antiga de todas elas são justamente os sumérios. Depois vieram os Acádios, os Babilônios e outros povos. Bom, quando a gente fala em civilização, a primeira coisa que é importante a gente ter claro é que nós estamos falando de uma característica diferente daquela que a gente via quando a gente estudava as populações pré-históricas. Por quê? Quando a gente fala em civilização, nós estamos falando de uma população que já tem uma característica fundamental. Qual característica? Esses povos se organizaram em comunidades, comunidades, comunidades sedentárias. O que é uma comunidade sedentária ou um assentamento sedentarizado? Gente, é assim. Os povos que a gente estudou lá na pré-história eram, em geral, povos nômades. Ou seja, eles mudavam de lugar para lugar, seguindo a caça, porque eles eram caçadores e coletores. Depois de algum tempo, eles começam a criar a agricultura. Na medida em que desenvolve a agricultura, então, você começa a ficar mais tempo no lugar, então, você se sedentariza. O que é sedentário? É uma população que tem uma residência fixa, começa a se fixar em um determinado lugar. Então, começa a formar o quê? Aglomerados de comunidades urbanas ali, essas comunidades agrícolas, e aí vai surgindo cidades, pequenas cidades ali. Então, a passagem para a agricultura é um passo fundamental, que vai fazer com que as sociedades vão se sedentarizando, vão começar a formar os aglomerados de comunidades indígenas, que vão dar origem, ou melhor, agrícolas, que vão dar origem às primeiras cidades, e assim a população vai se tornando cada vez mais sedentária. Onde é que surgiram essas comunidades e esses núcleos urbanos? Surgiram justamente perto dos rios. Por quê? Porque as pessoas precisam de água para poder irrigar os campos, precisam de água para tomar banho, precisam de água para poder viver, de uma forma geral. Precisam de água para se alimentar. Então, é justamente ali, na região próxima dos grandes rios, é que vão surgir esses primeiros assentamentos sedentários, ali na região do Oriente Médio, da Índia, da China, sempre perto do rio. Sempre perto do rio. Então, na China vai ser ali perto do rio Amarelo. Ali na Índia vai ser perto do rio Indo, mais tarde do Ganges também. Ali na região de Israel vai ser próximo do rio Jordão. Ali no Egito vai ser próximo do rio Nilo. E na Mesopotâmia vai ser ali, próximo dos rios Tigre e Eufrates, que são aqueles rios que banham aquela região ali, onde hoje é o atual Iraque. Então, ali vai se formando esses núcleos urbanos. E nesses núcleos urbanos, começam a criar tecnologias para a sua própria vida. tecnologias que vão desde ferramentas de pedra para poder trabalhar no trabalho agrícola, até madeira, trabalhar com árvores e ferramentas de madeira, e trabalhar com a madeira, marceneiros, pedreiros, mas também ferramentas mais sofisticadas, como, por exemplo, a escrita. A escrita nada mais é do que uma ferramenta sofisticada de socialização do conhecimento para depois que a gente foi embora. Um dia nós não vamos estar aqui. E muitas das coisas que a gente viveu vão ficar marcadas nas fotografias, nas imagens e nos textos que nós deixamos. Então, e aí surgem as primeiras formas de escrita. A primeira forma de escrita vai surgir justamente ali, na Suméria, que fica na Mesopotâmia. Bom, de qualquer maneira, qual é a grande questão? Esse povo, que era um povo agrícola, começa a formar comunidades. Essas comunidades vão dar origem às primeiras cidades. Nessas primeiras cidades, começa a haver um desenvolvimento de um comércio, das trocas das coisas que as pessoas têm. Então, alguém vai plantar trigo e vai trocar com alguém que cria as ovelhas. Por outro lado, vai ter alguém que vai forjar as ferramentas no começo de pedra, mas depois de ferro também vai surgir a metalurgia do ferro. Entende? Então, o que vai acontecer? Isso vai fazer com que surja toda uma comunidade que tenha uma cultura que foi comumente chamada de civilização. O que é um nome meio complicado, porque parte do pressuposto de que quem não tem essa cultura sofisticada e, portanto, não é civilizado, é inferior. Então, há muito preconceito, por exemplo, sobre as sociedades pré-históricas, porque, a despeito de toda aquela inteligência e criatividade extraordinárias desse povo que viveu naquela época, há uma tendência das pessoas de comparar com essas sociedades que já conheciam escrita, que já utilizavam a metalurgia do ferro, que já formavam cidades muradas, que já viviam em cidades, como se essa cultura fosse superior à outra. Mas, preconceito ou não à parte, o fato é que essas características são próprias de sociedades que surgiram naquela região e que, por sua vez, vão criar, entre outras coisas, os chamados códigos de escrita, os códigos que são utilizados para registrar a vida cotidiana. E isso vai ser necessário, principalmente, para o desenvolvimento do comércio, para o desenvolvimento, para a cobrança de impostos. Então, há toda uma sofisticação por trás disso. E aí, eu coloquei para vocês duas imagens para chamar a atenção de vocês pelo seguinte. Essa imagem aqui da direita, vocês já viram, vocês se lembram dela? Vocês se lembram dessa imagem? De onde que ela é? Eu não lembro. Vocês sabem de que se trata? Essa imagem aí é da Pedra do Ingá, que fica lá no sertão do Seridó, lembra? E por que eu pus essa imagem aqui? Para vocês verem que os desenhos aqui, eles lembram muito certos traços que têm nessas outras imagens que estão aqui. E por que eu quis fazer essa comparação? Para mostrar para vocês que o desenvolvimento da escrita é uma coisa natural nos diferentes povos. E, provavelmente, se não tivesse havido uma tragédia ou mudanças muito significativas na região do Seridó, pelas características que estão colocadas, é possível a gente especular que seria possível, por exemplo, em algum momento, se chegar a criar um código escrito. Porque é assim que acontece com as populações que desenvolveram escrita. Elas foram evoluindo, evoluindo, nos seus modos de se expressar, nos seus modos de se manifestar, até que, em algum determinado momento, elas vão criar os chamados códigos escritos. Os escritos lá da Suméria têm uma característica muito interessante. Em primeiro lugar, nessa época não existia papel. Então, esses escritos tinham que ser feitos em tabuinhas de argila. Então, era uma espécie de cerâmica. Eles faziam aquela tabuinha e ali, com uma cunha, uma espécie de preguinho que eles utilizavam, eles iam marcando essa argila e fazendo marcas que depois passaram a incorporar certos significados e deram origem àquilo que a gente chama de escrita cuneiforme. Por que cuneiforme? Em forma de cunha. Porque eles foram feitos justamente com essas pequenas cunhas, como se fossem pazinhas utilizadas para fazer as marquinhas ali na tabuinha de argila. E foi assim que, na Mesopotâmia, os sumérios cravaram um fim numa história, ou pelo menos o fim a uma história de mais de 150 mil anos, que é a história da pré-história, e que vai começar a dar um passo adiante com a invenção da chamada escrita cuneiforme. Os sumérios também foram inventores de muito mais do que apenas a escrita. Eles inventaram a cidade, eles inventaram uma forma de organização da sociedade, a divisão do trabalho. E, assim, todo aquele território ali que fica onde hoje é Bagdá e toda aquela região do Iraque foi uma espécie de primeira revolução urbana da história que aconteceu por ali. Porque a vida da sociedade vai se modificando. Quando você muda do campo para a cidade, muita coisa muda na sua vida, porque é um outro jeito de viver, é uma outra forma de se organizar. E isso tudo vai impactar a vida das pessoas. Bom, a sociedade suméria era uma sociedade que tinha uma estrutura social muito rígida, com ricos e com pobres, com escravos, com servos, com uma divisão e especialização do trabalho. Ou seja, cada um tinha um trabalho específico. Então, tinha gente, por exemplo, naquela sociedade suméria, rica e poderosa, por exemplo, que era e que concentrava não somente a riqueza, mas o poder em suas mãos. E essa gente era cercada de prestadores de serviço. Então, vocês estão vendo ali aquela mulher sentada, sendo servida ali por várias pessoas ali ao redor. Então, você tem o quê? Uma lógica que é de uma estrutura social profundamente desigual. onde uma elite rica e poderosa tem luxos e é servida, ao passo que muitos outros vão trabalhar para garantir os interesses desses grupos. Essa elite tinha tanta força que ela procurava deixar os seus registros. E ela deixava os seus registros e legitimava a sua história registrando em documentos a sua presença, registrando em documentos a sua história, mas também registrando as suas transações comerciais, registrando o conhecimento acumulado na construção de pirâmides que os sumérios criavam, como os igurates, que era um tipo de pirâmide que era um observatório astronômico. Eles faziam um observatório para observar as estrelas. E aí, o que acontecia? Para poder registrar o poder desses grupos, eles faziam o quê? Selos. Uma coisa que existe até os dias de hoje. Não estou falando desse selo de carta, não. Aqueles selos que a gente vê, por exemplo, em documentos oficiais, quando a gente vê o brasão da cidade, quando a gente vê o brasão, por exemplo, da federação. Só que esses selos nasceram como registros da propriedade particular de determinadas famílias ricas e que eram ali cunhados em pedra, rolados nas tabetes de argila, justamente para registrar quem que era o dono daquela propriedade, quem que era o dono daqueles escravos, quem que era o manda-chuva ali do pedaço. Então, havia toda uma divisão social do trabalho e que no topo dessa divisão estava o rei, o monarca. O monarca mais famoso dos sumérios foi Sargão. Estão vendo aí que eu pus até uma imagem de um trabalho que foi feito na época, um monumento para celebrar Sargão. Então, ele era apresentado como se fosse um deus, está vendo? Tem até asas ali. Por quê? Porque havia a ideia de que as grandes lideranças e os grandes líderes da sociedade haviam sido escolhidos pelo próprio deus. Foi deus que colocou ele lá. Quer dizer, a maneira melhor ainda, a melhor maneira de você fazer todo mundo obedecer um rei é dizer que ele é enviado pelo próprio deus. Então, essa ideia já se desenvolve lá desde a Suméria Antiga. O monarca Sargão, curiosamente, ele não era sumério, ele era cádio. Os acardes, um outro povo que disputava a região e o território ali. E aí, o que acontece? Num determinado momento, ele se aproveitou das guerras internas ali no povo e os problemas que teve na agricultura e a sua capacidade de resolver o problema para se tornar ali o primeiro monarca. Ele se instalou ali na região de Agade, uma cidade que hoje fica a atual capital do Iraque, Bagdá, e ali ele organiza um exército. Porque uma outra característica fundamental é que os povos dessa época eram povos guerreiros. E, portanto, eles vão organizar um exército com todas as estratégias militares que, para a época, eram modernas em relação ao conhecimento que se tinha. e assim você tem toda uma estrutura social onde o rei tem um papel estratégico. E o Sargão era como se fosse uma espécie de Saddam Hussein da época. O Saddam Hussein foi um rei, um monarca do Iraque na época da guerra de 2003 que eu falei antes para vocês, que ele era cruel, ele se orgulhava de ser cruel. Então, o Sargão era mais ou menos assim. Ele não concedia perdão para ninguém, ele era extremamente violento e era um cara que se impôs ali naquela sociedade como símbolo do poder dos sumérios. Ora, como eu falei para vocês, eram cidades guerreiras e, por essa razão, não por acaso, essas cidades eram muradas. Veja que eu coloquei aqui do lado direito inclusive uma planta de uma dessas cidades. Olha só que interessante. Então, a cidade toda murada com fortes aqui ao redor. Aqui vocês estão vendo que no centro da cidade tem uma espécie de pirâmide, isso aqui é o Ziggurat. Isso aqui era feito para observação astronômica, porque os sumérios também desenvolveram a astrologia, a astronomia, é o conhecimento astronômico. Então, aqui eles fizeram isso no lugar mais alto para poder observar os astros. E tem toda uma organização aqui, que mostra casas, palácios e o lugar onde se organizaram. Mas tudo murado, está vendo? Por quê? Porque havia uma preocupação muito grande de se defender dos inimigos e murar a cidade era uma maneira de garantir alguma proteção. Os sumérios também, aliás, eles gostavam de uma boa briga. Eles não só faziam guerras com os inimigos, mas dentro de casa eles eram muito briguentos uns com os outros. Muito briguentos. Ao ponto de eles roubarem uns aos outros constantemente. Então, eles eram extremamente guerreiros e se utilizavam das guerras para se apropriar daquilo que os outros possuíam. É por isso que havia essa necessidade de formar, de erguer enormes muralhas para proteger esses núcleos urbanos. Outra característica fundamental da sociedade suméria é a escravidão. Por quê? Porque as batalhas entre as cidades acentuaram a escravidão em primeiro lugar porque o primeiro grupo social, a ser utilizado como escravo são justamente os prisioneiros de guerra. Eles faziam uma guerra e eles não matavam todo mundo. Então, aqueles que tinham sido derrotados na guerra acabavam sendo escravizados pelos povos vencedores. Então, assim, muitos desses povos viravam escravos, escravos desses soldados e escravos dessas cidades dominadas. Então, é o que vai acontecer. É claro que a escravidão tinha outras razões. Então, havia também os escravos por dívida. O cara tinha uma dívida, ele não conseguia pagar seus impostos e aí chegava um determinado momento que o Estado chegava lá e falava que não ia pagar o imposto, então está bom. Então, vou tirar de você o seu direito à liberdade, agora você vai trabalhar para o Estado, vai trabalhar nas obras públicas. ou seja, a escravidão muitas vezes ela vinha por causa das dívidas. E olha que interessante que acontecia lá dos sumérios, olha como que os sumérios eram. Eles eram tão escravistas que eles eram capazes de resolver, de usar a escravidão até para quietar os filhos adolescentes. Olha só que coisa interessante. Então, imagina, por exemplo, a mãe do Diogo fala assim, esse Diogo está dando muito trabalho para mim. Então, vou fazer o seguinte, eu vou mostrar uma lição nele. Eu vou alugar ele por um mês para ele ser escravo lá do Zé. Aí ele vai trabalhar lá na mercearia do Zé e aí ele vai ver o que é bom e daqui um mês vamos ver como é que a gente conversa de novo. Já pensou, Diogo, que situação? Então, era mais ou menos isso que se fazia naquela época. Então, havia várias razões para ser escravo. Ou porque era prisioneiro de guerra, ou porque tinha dívidas que não podia pagar e outros podiam ser escravos simplesmente porque eram indisciplinados e os pais falaram, então, tá bom, vou alugar você para eu ganhar um dinheirinho com o seu trabalho escravo lá na fazenda do Zé, na mercearia do João. Então, havia esse tipo de prática. Mas a escravidão não era uma coisa, não era um privilégio dos sumérios. Todas as sociedades daquela época, daquela região, utilizavam a escravidão como fonte de renda, utilizavam a escravidão como fonte de trabalho. Então, isso era uma característica muito forte. A mais conhecida dessas civilizações, que montou todo o seu edifício cultural com trabalho escravo é a sociedade egípcia. É difícil a gente ver um filme egípcio porque a gente não veja aquele mundo areal de escravo. Justamente porque é uma característica dos povos daquela região toda, que, inclusive, tem um nome interessante, é chamada de região do crescente fértil. Sabe por quê? Porque era toda uma região em que tinha uma terra muito propícia para o plantio, para a semeadura, e, portanto, era uma região bastante desenvolvida desse ponto de vista. E essa região aí, por ser fértil, ela tinha essa característica. E por que ela era fértil? Porque ela ficava perto dos rios, onde tinha um solo mais rico, um solo mais úmido, mais adequado. E como essa região toda forma é uma espécie de uma meia-lua, se você fizer um desenho do território, então ela ficou chamada, ficou conhecida como crescente fértil. Crescente porque lembra a lua crescente, toda aquela região. E fértil porque é uma região que fica próxima dos rios e, por causa da sua fertilidade, se desenvolveu. Para vocês verem que a agricultura também tinha um papel estratégico na vida dessas sociedades. então a economia girava em torno da agricultura e da criação de animais já nessa época. Já não era mais coletores e caçadores como no passado. Uma coisa também interessante da gente observar é que os sumérios tinham um tipo de vida bastante diferente de outros povos. Por exemplo, uma das coisas interessantes, eu falei para vocês, da história da lenda bíblica do dilúvio que surge lá na cidade de Ur, na região de Ur, de onde veio Abraão depois e que conta na história da Bíblia. E a história do dilúvio é interessante porque ela é comum tanto nas histórias dos judeus, como no caso dos hebreus e da Bíblia, como comum em algumas histórias como no livro de literatura mais antigo do mundo, que é justamente da região lá da Mesopotâmia, que é a epopeia de Gilgamesh. Gilgamesh, um grande herói que teve naquela região no passado e que aparece nos livros da literatura mais antiga e que fala das suas proezas. E nessa epopeia de Gilgamesh já se fala também nessas inundações, nessas cheias, nesses verdadeiros dilúvios que de vez em quando destruíam todas as plantações, as casas, invadiam todas as cidades. Imagina que as cidades muradas e aí você tem um dilúvio. O muro também muitas vezes era alto e servia para conter as águas também, dependendo do lugar. Eles faziam represas, canais e tudo mais. Só que tinha modos diferentes de ver a vida de cada um desses povos. Por exemplo, os egípcios, eles olhavam para a questão do dilúvio e falavam assim, é uma bênção de Deus. Lá vem mais um dilúvio, chegou a água. Agora sim, nós vamos conseguir plantar, nós vamos conseguir ter uma terra mais úmida, a gente vai conseguir plantar o arroz, o trigo, o feijão, tudo aquilo que a gente precisa para viver. Já os sumérios não tinham esse mesmo olhar, não. Os sumérios olhavam aqui e falavam assim, meu Deus do céu, agora vai destruir tudo, lá vem outra chuva, a maldição, não é possível um negócio desse. Deus me castigou de novo. Então vejam que ainda que vendo as coisas de forma diferente, tendo modos diferentes de ver o mundo, muitas dessas características são comuns a diversas civilizações. O que mostra que essas civilizações, de uma forma geral, eu vou interromper aqui agora a apresentação, de uma forma geral, ela tem umas características que são muito próprias daquela época ali. Bom, e assim a gente termina essa primeira explicação sobre a sociedade suméria. Agora, para terminar, eu quero combinar com vocês o seguinte, vocês têm lá no blog o texto sobre essa atividade que eu desenvolvi. Vocês já tinham lido a apresentação antes, eu publiquei lá para vocês lerem. Acho que vocês já tinham lido antes, eu dei a explicação, dei esse assunto aí para vocês, e agora eu quero que vocês entrem no blog, na página de história, leiam o texto e façam depois o exercício que tem lá da atividade 9 sobre os sumérios. na semana que vem nós vamos continuar esse estudo, mas nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente, nós vamos fazer uma pesquisa arqueológica a partir dos vestígios arqueológicos que foram deixados pela sociedade suméria. Então, a gente vai ouvir um pouco como é que os arqueólogos fazem para resgatar e reconstituir toda essa história que eu acabei de contar para vocês agora. mas primeiro eu quero que vocês entrem lá e leiam o texto. Por uma questão de método, mais uma vez, quero insistir com vocês. Vocês vão entrar lá e vão ler. Eu não vou liberar a atividade de imediato. Eu vou deixar para liberar a atividade mais tarde, que é para dar tempo de vocês terem lido antes e aí depois que vocês tiverem lido, aí sim vocês vão abrir lá o formulário e vão responder as dez questões sobre essa nossa aula de hoje, sobre a civilização suméria, os povos que inventaram a escrita e que deram origem a toda essa parte da história que a gente chama de história em oposição à pré-história, aos 150 mil anos de pré-história que vieram antes. Ok?